Música Música Pode ver, você merece o meu E mulher mais forte da luz O coração que é vagabundo Vagabundo E mulher mais forte da luz O coração que é vagabundo Vagabundo Música 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 Fiquei na lua aberta do meu carro, meu bachado Fiquei na lua aberta do meu carro, meu bachado Fiquei na lua aberta do meu carro, meu bachado Eu não percebi tudo, ela olhou pra ir E a volta do seu chão, e ela quer sair Ela sentou com o chão, e ele me traz na rapa Ela é cada filho, e foi uma impulsionada Foi um banheiro curava, e ela sumiu Foi um brilhão curava, e ela sumiu Tá longeira, tô em medo Pode ver, você merece o meu Tá longeira, tô em medo Pode ver, você merece o meu E o relato da dor, o coração e ela namorou Para a dor, oô E o relato da dor, o coração e ela namorou Para a dor, oô O que é isso? É coisa boa demais, hein?